O clima seco, a umidade do ar abaixo de 20%, as altas temperaturas e a falta de chuva tem reduzido bruscamente o nível de água do rio Meia Ponte. A situação piorou na última quarta-feira, quando saímos do nível crítico 1 para o nível crítico 2. O nível 1 de criticidade hídrica é quando a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a Saniago se unem em campanha para conscientizar a população sobre possíveis riscos de falta d'água. O nível 2 é quando cerca de 4 mil litros por segundo ou menos chega aqui na captação. Desses, 2 mil litros por segundo é retirado para tratamento e depois consumo. O restante desce rio abaixo. Faltou chuva e, consequentemente, a água no rio. Não é só o rio Meia Ponte que está com problema na questão de nível e vazão. Outros mananciais no estado de Goiás também enfrentam essa situação, já que nós estamos passando uma situação de seca relativa. E nós, infelizmente, essa seca ainda vai durar por um bom tempo. Então, temos aí pouca chuva, chuvas irregulares e rios bem baixos. Então, pedimos à população para fazer uso com medida. Com a redução da vazão de água liberada pela captação, o leito do rio Meia Ponte, no setor Rasmussen, está cada dia mais baixo. Se não chover, podemos chegar ao nível crítico 3 nos próximos dias, que é quando a vazão de escoamento é menor ou igual a 3 mil litros de água por segundo. Ainda é cedo para falar em racionamento de água, mas já são 69 dias sem chuva na região do Meia Ponte. Para evitar uma situação ainda mais desagradável, alguns cuidados básicos devem ser tomados por toda a população. Nós estamos passando os níveis todos os dias, estão disponíveis no site. Mas o que é necessário agora nesse momento? O uso racional da água, evitar o desperdício. Aquela torneirinha que fica pingando lá na sua casa, ela tem que ser sanada, você tem que consertar esse problema para que não fique pingando, não fique vazando. fazer o uso racional da água, evitar de lavar as calçadas, a gente vai ter que passar um tempo aí. Também o uso comedido, não dá para ficar enchendo piscina, vários outros usos vão ter que ser mais conscientes.